Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, mesmo na pessoa que tá cheia de coisas, cheia de novidades pra contar pra vocês, quem me segue no Instagram já vai saber mais ou menos o que tá acontecendo, mas quem não segue, quem me segue só aqui no YouTube não sabe, então por isso que eu peço pra vocês me seguirem lá no Instagram. Hoje é quarta, dia 20 de dezembro e domingo não sei que dia foi domingo, mas eu fui pra São Paulo eu não ia ir, quem ia ir é a minha tia, que é a minha mãe, só que a minha tia passou mal e no sábado à noite, tipo umas meia-noite meia-noite não, umas onze e meia do sábado minha tia passou mal e mandou eu ir no lugar dela e eu nunca tinha ido pra São Paulo, eu já fui em São Paulo quando eu era bem pequenininha pra ir na Canção Nova com a minha avó então eu fiquei meio assim, só que minha mãe ia, então tava mais despreocupada e domingo de manhã eu saí aqui da minha cidade, fui pra São Paulo cheguei lá na segunda de madrugada, fui no Brás comprei muita coisa nova, muita coisa nova, muita coisa bonita pra minha tia minha tia tá abrindo uma loja, né, virtual, então me sigam lá no Instagram que eu tô divulgando tudinho pra ela, são lindas, gente, quem escolheu fui eu então tem muita peça, tem muita coisa bonita que eu comprei lá e eu tô divulgando tudinho lá, já criei o Instagram pra loja da minha tia também eu nem levei meu celular, nem nada, eu só deixei avisado lá no Instagram que eu ia ficar um pouquinho sumidinha porque meu celular ia ficar com o Matheus porque eu não ia levar meu celular, né, pro Brás porque tem muito índice de roubo lá aí eu cheguei lá segunda-feira de madrugada, fui na feira da madrugada e 4 horas da tarde saí de lá, de São Paulo e cheguei aqui na minha cidade ontem de manhãzinha cedo já coloquei os preços nas peças que eu trouxe, já criei o Instagram da loja da minha tia o Facebook e tudinho, eu tô ajudando muito a minha tia porque ela não sabe, né, mexer com isso e hoje é quarta-feira, como eu já falei aqui pra vocês agora eu estou indo lá na Jack fazer a minha unha e eu queria muito pra São Paulo, gente, pra me fazer encontrinho porque tem muita gente que me segue aí só que infelizmente é bate e volta, né, o ônibus que sai daqui pra ir pro Brás é tipo, bate e volta mesmo, é só pra eu comprar as coisas cheguei lá sempre, é uma loucura, gente, é muita gente que nem mim, ó, atrás do meu pé tá todo machucado os carrinhos batiam aqui e eu fui de chinelo porque de tênis a minha unha é encravada então ia doer muito meu pé fui de chinelo, quase arranquei a unha do pé mas eu gostei bastante se tudo der certo, eu pretendo voltar mais vezes com a minha tia porque ela tá gostando, né, bastante que eu tô ajudando ela e quem sabe, né, mais pra frente fazer um encontrinho aí em São Paulo, ir com mais calma, sem ser nesse bate e volta pra pegar roupa e a casa tá numa situação que eu preciso da faxina hoje à noite eu vou dar faxina aqui em casa e o quê? acho que é só isso que eu tenho pra falar com vocês agora já tô aqui na Jack, tô fazendo aqui, ó, as manutenções manutenção da minha unha porque eles vão entrar de férias, então já antecipei, né, a manutenção olha só, gente, ela já passou o produto, né, que é a porcelana aí só falta ela finalizar, que é deixar e olha só como fica, essa porcelana dela é rosinha deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês que linda é rosinha com glitter ela usa os produtos da Nelly 21 é isso, não é, Jack? é isso é isso, não é, Jack? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto